É a minha primeira vez, eu tive esse convite de participar como musa, eu gastei bastante, comentei uma loucura total, porque só de procedimentos cirúrgicos, na harmonização facial, pra eu ter um rosto perfeito, pra eu estar perfeita, porque algumas coisas do meu rosto me incomodavam, não vou mentir pra você, e eu sou uma pessoa perfeccionista, que eu vejo detalhe em cada detalhe. Eu gastei praticamente 30 mil reais, meu cartão entrou no vermelho, eu tive que vender meu carro, fora a fantasia, né gente, que custou o olho da cara, né, porque é bem caro tudo. Então, assim, mas eu vou te falar, não me arrependo nem um pouco, porque no decorrer disso tudo, eu tô tendo muita repercussão, eu como hoje eu sou influenciadora digital, tá aparecendo várias oportunidades em redes sociais, como trabalhos publicitários, né, pra me fazer divulgação, e eu tô ganhando dinheiro com isso, várias oportunidades grandes estão acontecendo na minha vida, que eu jamais imaginava que pudesse acontecer. Eu tava, assim, na minha cabeça, era um pouco impossível, entendeu? Mas essa repercussão do carnaval tá maravilhosa pra mim, então eu não tenho nem o que falar. Eu tô um pouco nervosa hoje, viu gente, porque é a minha primeira vez, vocês reparem se eu tô gargajando um pouco, porque é a minha primeira vez na avenida, vou dar o meu máximo, o meu tudo, o meu sangue ali, pra fazer bonito, trazer alegria pras pessoas, o sorriso, o enredo, porque, gente, é muito emocionante estar ali, vocês não têm noção. Então, né, todo cartão de crédito tem limite, né, o meu estourou o limite, eu fiquei apertada pra pagar, né, tive que parcelar no banco ainda o saldo de vetor ainda. Aí o gerente puxou a minha orelha, falei, o que eu vou fazer? Falei, sabe uma coisa? Não tô nem mexendo no meu carro direito, não tô nem dirigindo direito, vou vender meu carro. Porque meu carro já tá quitado, bem bonitinho. Vendi o carro, sem dó nenhuma, gente. E pensa uma pessoa que vendeu o carro rapidinho. E que modelo que você tinha? Um Honda Fit 2009. Um puto carro. Um carro que foi campeão de venda, gente, era um carro maravilhoso. Mas, assim, vou te falar, com essa repercussão que eu tô tendo, já vou estar com um carro melhor ainda. Tchau, tchau.